Olá, se você pretende aprender a ler ou melhorar a sua leitura, então você está no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar a ler e escrever a palavra leão. Você sabe qual é a primeira letra da palavra leão? Se você respondeu que é a letra L, então você acertou. Aqui nós temos as letras da palavra leão, só que elas estão desorganizadas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar as letras e colocá-las aqui na devida ordem, em seu devido lugar. Veja bem, olha. L é a primeira letra da palavra leão. Nós vamos colocar o L, depois da letra L vem a letra E, depois da letra E vem a letra A, com o tio em cima, e por último, por último vem a letra O. Vamos organizar para ver como é que fica. Olha só como foi que ficou. Nós temos aqui, ó, L, E, e a gente lê LÉ. E temos A, O e o tio em cima do A, a gente lê ÃO. Juntando as duas sílabas vai formar a palavra LÉÃO. E aqui nós temos a imagem de um leão para facilitar aí a leitura da palavra, certo? Então essa ficha aqui, ela é muito importante aí na área da alfabetização. Você que é professor ou professora que trabalha na alfabetização, seja de criança, de jovem ou adulto, essa ficha aqui, ela é ideal, ela é ótima. E para você também, papai, mamãe em casa que quer ensinar o seu filho, aí na sua casa, na aula de reforço, você pode também estar usando essa ficha. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas que estão precisando aprender a ler ou melhorar a leitura ou a sua escrita. E se você está chegando agora neste vídeo, se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações em todas para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Que o papai do céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família, que ele venha realizar todos os seus projetos em o nome de Jesus. Amém?